O blogger do Sambila, Topo Itange Santo, santo é o espírito que me atrai No conforto e expressividade oriundos da grandeza do pai Lutando o foco de luzes limpas e desiguais Mantendo-me reitado nos meus ideais Sou a voz da proativa performance que motiva O oposto da abordagem lúdica que narcotiza Escraviza, aprisionando adeptos da mídia Num poço de perturbação e disfarçado de vida Aliciante, cativante, ostensiva Intensa e emocionalmente destrutiva Seduz com uma fotografia linda No engrado e um smartphone que acoberta a outra perspectiva Observa-se duas saídas Segundo a maioria, a porta larga tem sido mais atrativa Nela vive o êxito imediatista Alcança corações, mas o Manuela em mim não a valida Pois não sente substância, nexo nem ousadia Na conquista pouco suada e honra desmerecida Acredita, a verdadeira paz jamais se encontra Numa porta cheia de homens com intenções vazias Submerso, estou nos versos que veiculei Imerso nos versos que ainda não dropei O posicionamento me satisfaz A inundação de lucidez eleva a respirar É virtuoso estar nesse mar É virtuoso estar nesse mar É virtuoso estar nesse mar Dando espaço a novos atacantes Da censura ao cancelamento Do maltrato ilógico para a diabolização sem fundamento Só vejo pessoas robotizadas Que muito facilmente se submetem ao efeito manada Mas levantada fica a cabeça de quem zela E se aconchega nos braços do senhor das esperas Dono da assistência companheira Que planta no íntimo dos seus filhos a firmeça severa No seu olhar resta-me caminhar Ciente do compromisso com as cabeças por alimentar Parar é uma ação analisar Por ter sido um verbo inexistente no dicionário dos fãs Condição bondosa de se aceitar No propósito e satisfação que me cabe em representar O método há de continuar Calar para absorver, escrever para tocar Submerso, estou nos versos que veiculei Imerso nos versos que ainda não dropei O posicionamento me satisfaz A inundação de lucidez eleva a respirar mais É virtuoso estar nesse mar É virtuoso estar nesse mar É virtuoso estar nesse mar No fundo da rima é o lugar Imerso a rapaz Do or die, do or die, do or die Do or die, do or die It's the world that I live in Rap, rap, legend, trances e cells Valeu do céu Do or die, do or die, do or die Do or die, do or die It's the world that I live in Aqui o rap é bom, vira o cavalo do chuvista Tchau, boitagem O clonger do sambila